Eu já senti sua falta e eu não vou negar Não sabe, eu sou casado, mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo, vou me meter contigo Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez sua louca? Foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca? Eu faço cojequinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho Eu vou por sua, de você, com o demais Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Seu corpo, seu corpo, seu corpo, sua De você, 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 você Eu vou te encontrar, é sequência de love, sim Eles não gostam de mim, mas tem que me escutar Eu já senti sua falta e eu não vou negar Não sabe, eu sou casado, mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo, vou me meter contigo Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez sua louca? Foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca? Eu faço cojequinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho Eu vou por sua, de você, com o demais Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Seu corpo, seu corpo, seu corpo, sua De você, 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 você Eu vou te encontrar, é sequência de love, sim Eles não gostam de mim, mas tem que me escutar E ela escrevendo o John Jones Não tem jeito Ela me chamou no direct, querendo se perder Vou deixar minha marca da pistola em você Hoje tem baratinho, então vem colar na boca Vai tirar fotinha com os cara que é vida louca Puta que pariu, que bicha gostosa da pãe Ela brotou na minha favela, querendo se matar Eu fumando várias velas, segurando a pt Mostra a foto dela, essa mulher ficou conhecida como... Puta que pariu, que bicha gostosa da pãe Puta que pariu, que bicha gostosa da pãe Puta que pariu, que bicha gostosa da pãe Ela chaga na ponta da pãe, chaga na pãe do fuzil Puta que pariu, que bicha gostosa da pãe, chaga na pãe do fuzil Puta que pariu, que bicha gostosa da pãe do fuzil Puta que pariu, que bicha gostosa da pãe do fuzil Ela brotou na minha favela, querendo se invadir Eu fumando várias velas, segurando a pete Puta, puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da clock, sarra na ponta do fuzil Sarra, sarra do pentão Fica de quatro com a mão no chão Sarra, sarra do pentão Puta, puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da clock, sarra na ponta do fuzil Puta, puta que pariu Ela sarra na ponta da clock, sarra na ponta do fuzil Puta, puta que pariu Ela sarra na ponta da clock, sarra na ponta do fuzil Rugo pancada, você não entendeu nada Aí John John, avisa que lá vem barra Me bateu saudade da minha zero um Que me dava surra toda hora de rumo Mina masoquista, gostosa que me excita Volta pro nego que eu sou a tua vida Se tu não quiser eu vou pegar tuas amigas Que saudade da minha ex Com ela não tem caô há todo dia e todo dia Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex SennSeng Que ex? Que ex? Que se foda a porra do dia Eu vou tacar, tacar, tacar Tô tacando a vocês Que ex? Que ex? Que se foda a porra do dia Eu vou tacar, tacar, tacar Tô tacando a vocês Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Gente tá fumando a maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma aminéia Esqueci que eu tinha uma ex Que se foda a porra do dia Que custa, 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 custa Tô tacando a você Que saudade da minha ex Que se foda a porra do dia Agora eu saquei Agora todas as peças se deixaram E é mais uma do John Jones Todo meu TG Me bateu saudade da minha 01 Que me dava surra Toda hora de bumbum Mina masoquista gostosa que me excita Volta pro nego que eu sou a tua vida Se tu não quiser eu vou pegar tuas amigas Que saudade da minha ex Com ela não tem caô Todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando na minha Via Oi! Que saudade da minha ex Sentando na minha terra Que ex? Quem ex? E se foda a porra do dia Eu vou tacucuar, tacucuar, botar Pinterest Toda vez Quem ex? E se foda a porra do dia Eu vou tacucuar, tacucuar, botar Pinterest Toda vez Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Dizida, tu fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me dê uma aminéia, esqueci que eu tinha uma ex Se foda porra, tudo eu custa, 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 custa Eu tô tacando toda você Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, acertando na minha pila Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se deixaram E é mais uma do John Jones Não tem jeito E é Desce talarica E aí Verdadeiro dogma Pense, 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 pense Talarica com a buceta, você, você tá na minha pica Amiga, amiga talarica Quando eu passo daí em cima Não pode me ver na pista Que já quer sentar por cima Só tem um probleminha que eu vou falar pra você Se minha mulher souber vai dar errado pra você Mas enquanto a tua voz Deixa eu dizer que Desce, 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 desce Talarica com a buceta Com a buceta na minha pinha pica Com a minha pica Não me arranha nem me morde Senão habião desconhece Desce, desce, talarica com a buceta Na minha pica, na minha pica Desce, desce, talarica com a buceta Com a buceta Tá larica com a bufeta na minha pica Desce tá larica Ria no beat, só hit Desce, 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 desce Tá larica com a bufeta na minha pica Amiga, amiga tá larica Quando eu passo daí em cima Não pode me ver na pista que já quer citar por cima Só tem um problema e é que eu vou falar pra você E minha mulher é só, eu bê, vai dar errado pra você Mas se corta com a biote, deixa eu pincar Se, 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 se Desce da larica com a buceta na minha pica, não me arranha nem me morde, se não há pinhal de Built. Desce, desce da larica com a buceta na minha pica, na minha pica, na minha pica. Tais na rica com a buceta na minha pica, na minha pica, na minha pica, na minha pica, pica. Desce, desce, balarica Desce, balarica Desce, balarica Calarica, calarica Com a buceta na minha pica Desce, balarica Ria no beat, só hit Desce, desce, desce Desce, balarica Com a buceta, buceta, buceta Perdi o isqueiro de novo, burra Luanzinho do Recife É o saca Vou do Brasil Na favela o mais falado é o escote, tu tá ligado? Bandida perversa Piranha treinada tá rolando Na favela que tu é puta da quebrada Não tem problema não Aproveita a aventura Monta na minha pica e faz o teu papel de puta Pra que você foi procurar Saber da minha vida Antes de um segredo eu era sua favorita Que isso é verdade Ninguém chegou a descontar não Hoje de RC Eu me enrolo com o acertão No comentário agora que eu sou puta, puta Puta, puta, ontem eu vou Pra que o bom ação? Já tá sabendo? Nós é puta, puta, puta Assim cês tá comendo Nós é puta, puta, puta Assim cês tá comendo Nós é puta, puta, puta Assim cês tá comendo 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 Bandida perversa Piranha treinada tá rolando Na favela que tu é puta da quebrada Não tem problema não Aproveita a aventura Monta na minha pica e faz o teu papel de puta Pra que você foi procurar Saúde da minha vida? Antes do segredo eu era sua favorita Que? Isso verdade Ninguém chegou a te contar Hoje de RC Eu me enrolo com o acertão No comentário agora que eu sou puta, puta Puta, puta, ontem eu vou Pra que o bom ação? Já tá sabendo? Nós é puta, puta, puta Assim cês tá comendo É ouvido e dá quebrada, não, não, não É ouvido e quebradeira, tô mais chato do que antes, tá? É, a gente ficou, a vibe rolou Eu quero você, você me quer, tão demorou Jogando popô, joga com amor Que eu vou pro baixo, baby, você vem por cima Ah, vai ter que dizer, vou segurar Você tem um cara, se não for me apaixonar É só por você, a luz do ar Dá de ser uma copa, ela desce amar Ah, vai ter que dizer, vou segurar Você tem um cara, se não for me apaixonar É só por você, a luz do ar Dá de ser uma copa, ela desce amar Ah, vai ter que dizer, vou segurar A Lícia no Beach É, a gente ficou, a vibe rolou Eu quero você, você me quer, tão demorou Jogando popô, joga com amor Que eu vou pro baixo, baby, você vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Você se não ficar, se não vou me apaixonar É só por você, a luz do ar TraINS em uma copa, vai ser a paz Ah, vai ter que descer, vou me segurar Você se não ficar, se não vou me apaixonar É só por você, a luz do ar TraINS em uma copa, vai ser a paz É só por você, a luz do ar TraINS em uma copa, vai ser a paz Ah, police awareness Da ficção De cara de novo me apançoar, é só por ter a luz do ar Já de ter a copa é a luz do ar